Já por aqui, esse jornalista aí, o Superman, como é conhecido, né? Ele não tem dó não, né? Ele lasca o sarrafo sem medo. É um dos poucos que não tem medo, que ainda consegue falar a verdade aí. Lula gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma, diz o site Terra Brasil Notícias. Rapaz, será que a turminha ali que ficava, e o cartão, e o salgado, não sei o que. Será que agora, onde que eles estão, né? Pando de hipócrita falsos, né? Porque eles falaram que não, que não tinha essa, que se ele fizesse isso, ia falar. Somem todos, somem todos. Lula vai gastar não sei quantos milhões, pretende gastar, né? Não sei quantos milhões. A informação é do mesmo site Terra Brasil Notícias. Com publicidade. Aí vocês acham que a rede de televisão que vai fazer a publicidade do cara, vai meter lenha no cara? Não vai, né, gente? Não vai, né? Você vai enriquecer o cofrezinho da emissora, na emissora, vai lá, ó. Não vai, não vai. O Bolsonaro não fez isso. E aí o Bolsonaro não liberou ali pra publicidade, eles, ó, tome, tome. Tudo, cortava vídeo, fazia edição e tome. Por quê? Porque não tava pintando, não tava cantando isso aqui. Agora vai cantar muito, então não tem o porquê meter óleo. E aí a massa esmagadora da população, tal que tá assistindo aquela redezinha lá, lidrado, sendo enganados. Mal sabem eles ou sabem e são mau caráter.